Vamos agora até os Jogos Olímpicos de Tóquio, desde onde vamos conhecer o currículo da professora Helena Atmasheva, que guia a atleta cabo-verdiana de ginástica rítmica. A professora Helena Atmasheva é uma recordista nacional em presença nos Jogos Olímpicos, desde 2008, que é presença habitual no maior palco desportivo do mundo. A professora de ginástica rítmica chega pela quarta vez aos Jogos. Para a técnica nacional, os Jogos não têm muita diferença entre si, mas cada jogo agrega mais aos desportistas. Quanto ao relacionamento com as atletas, a professora tem de por vezes ser mãe, psicóloga e amiga. A Rússia dominou a modalidade da ginástica rítmica por muitos anos, mas acabou por perder a hegemonia mundial porque o seu capital humano foi importado por países vizinhos e amigos que queriam o mesmo desenvolvimento para a modalidade nos seus respectivos países. Hoje, nos Jogos Olímpicos, as grandes potências mundiais são treinadas por russas. Há reuniões que acontecem mesmo em russo e nos autocarros de transporte das comitivas, ouve-se mais russo que outra língua. Cabo Verde também não deixou de apostar numa russa para ser a treinadora nacional. Helena Tmacheva está no país desde os anos 80 e até à data é a recordista nacional em presenças em Jogos Olímpicos. Cada contato com as treinadoras nas Olimpíadas tem sido bom para a professora e para a ginástica rítmica em Cabo Verde. Já encontramos aqui muitos treinadores de países com desenvolvimento de ginástica mundial, não é? Muito alto. Eles dizem-se que nenhuma Olimpíada fica sem Cabo Verde. Esta é a verdade, mas também todo mundo ajuda em caso, se necessário, algum momento técnico, psicológico mesmo. Depois de quatro jogos nas pernas, a experiência é boa. A professora Helena, mais do que ninguém, tem como avaliar as diferentes Olimpíadas. A experiência é boa, porque qualquer tipo deste encontro é muito emocional, não é? E já sabemos onde, ali é de bandeiras, agora posso só dizer, ah, esta bandeira era mais pequena, esta bandeira era na outra competição mais grande, ah, esta sala era mais bonita, mais, isso, em comparação. A experiência reforça a bagagem como treinadora, mas mais do que uma treinadora numa equipa reduzida, a técnica tem que ser mãe, psicóloga e amiga das atletas. Cada atleta tem seu carácter, cada atleta tem seu temperamento, vamos dizer por isso. Se uma que chega que tu não entendes se ela contente o medo, o, não sei, não pensa no momento na competição, que é outra marca que ela tudo deseja fazer o melhor possível. Já tenho esta experiência, eu já vi o que posso esperar de uma, de outra. Da Márcia, a professora Helena espera o máximo dentro do estabelecido para a competição. A treinadora pode parecer segura e fria por fora, mas por dentro o nervosismo é grande, confessa. Eu estou segura nestas competições, mas minha atleta é atleta, quanto ela compete, certeza, estou nervosa também, mas não posso mostrar a ela que está também medo do que vai acontecer. O que vai acontecer na sexta-feira com a Márcia, a Deus pertence, mas o certo é que vai ser a primeira a entrar no tapete em Tóquio, frente às estreiras da modalidade a nível mundial, no maior palco da ginástica rítmica. O que vai acontecer na sexta-feira com a Márcia?